Música Paz e oi a todos Se acompanha sua bíblia por favor Abra sua bíblia comigo Na carta aos hebreus Capítulo de 1, é o 12 Carta aos hebreus Quem achou o texto já tá ali Igreja chique é outra coisa, né? Seguir a paz com todos e a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe E por ela muitos se contaminem, Senhor Te louvamos por este privilégio de estar na sua casa De ouvirmos a sua serva Em doar louvoros ao seu nome, em sua instrumentalidade Te louvamos por estas irmãs que estão aqui unidas e reunidas Agora fala conosco através da sua palavra Que os nossos ouvidos estejam aguçados Que o seu espírito tenha liberdade pra trabalhar entre nós Batizando, renovando, restaurando, curando, salvando E testificando a sua presença neste lugar É o que nós te pedimos e te agradecemos É a igreja maravilhosa Diga amém Seu assento, por favor, dando um sorriso Eu gosto desse negócio de maravilha Eu sou carioca E lá no Rio de Janeiro Festa do ciclo de oração É pau quebrando a casa de noca É profecia, revelação Sapateado e o diabo sendo envergonhado Então, é lógico que eu fui Eu nasci, eu fui gerado nesse ambiente Eu sei que nesse ambiente Por favor, os obreiros também Que eu ainda não cumprimentei Sinto-se abraçados Deus abençoe a todos Eu sei que nesse ambiente Tudo que as irmãs querem é que Deus fale E que o pregador não fique teologizando, né? Então eu vou aqui já dissertar esse texto Pra que a gente compreenda algumas verdades Deixa eu só me introduzir por um momento No que esse texto está dizendo pra gente Esse escrito aos hebreus Estava escrevendo para os cristãos judeus Que viviam fora da Palestina E que estavam debaixo da perseguição do primeiro século Então alguns desses cristãos Decidiram o martírio Como uma prioridade das suas vidas Mediante o embate da sua fé Mediante a pureza da sua fé E a certeza da sua fé em Cristo Então o escritor vai liberar esta carta A estes cristãos E ele vai dizer a estes homens Que mediante a sua fé Eles deveriam olhar pra Jesus Aceitaram a correção de Deus Suportar o sofrimento E serem fortes mediante aos seus embates Nesse capítulo 12 aqui Que nós lemos É um capítulo sorteado Ele é recheado de muitas verdades bíblicas E nós deveríamos ter Só um pouquinho mais de tempo Pelo menos uma manhã inteira Pra dissertar o que esse capítulo está dizendo pra gente Mas nós vamos nos ater apenas no verso 14 E o verso de número 15 Esse verso 14 Ele está nos dando um mandamento Acerca da nossa vida cristã Nós provavelmente estamos reunidos aqui Dentro dessa igreja maravilhosa Dentro dessa unção As irmãs perfumadas Cheirosas Lindas Seus esposos provavelmente Aí Aí nas redondezas Ou na galeria da igreja Ou em casa Nos seus afazeres Ou ainda no seu trabalho Mas a gente precisa ouvir Uma verdade Acerca do que está acontecendo Na vida cristã A vida cristã Nunca foi fácil de ser vivida Porque a vida cristã Ela é reflexo da sociedade Em que nós vivemos Dentro do âmbito da sociedade Nós compreendemos Diversas coisas Mas uma das coisas Que a gente tem que ter prioridade Pra compreender É a divergência De pessoas E de opiniões Existem 7 bilhões De seres humanos Na terra Esses 7 bilhões Não foram feitos em série Deus cuidou De fazê-los Individualmente Cada uma das senhoras Cada um dos senhores Que estão aqui É um indivíduo A sua identidade A sua marca digital Diz acerca disso Existem pessoas Que são parecidas com vocês Mas eles não são iguais A vocês Então Nós corremos um sério risco De estarmos sentados Do lado de uma pessoa Que é diferente da gente De congregarmos Numa igreja De pessoas Que são diferentes da gente De estarmos De você estar casada Com uma pessoa Diferente de você De você ter um filho Que é totalmente Diferente de você De você estar num trabalho Que o teu patrão É diferente de você De você morar numa rua Num prédio Que as pessoas São diferentes de você Porque cada um Tem um gosto Que pode ser parecido Mas os gostos Não são iguais Apesar de Nós entendermos também Dentro do âmbito Dos temperamentos Que alguns temperamentos Eles são irremovíveis Mas cada um de nós Precisamos aprender A lidar também Com o temperamento Dos outros Por que eu estou dizendo Acerca disso? Porque a vida cristã Como reflete a sociedade Ela é feita de convívio Se você não tem Um bom convívio Você quebra um princípio Da Bíblia A Bíblia diz Que nós devemos Seguir a paz Com todos O que a Bíblia Está dizendo aqui? Ela não está dizendo Que nós devemos Seguir a paz Com alguns Devemos seguir A paz com todos Porque se a gente Seguir a paz Com alguns A gente está vivendo Em panelinha Seguir a paz Com todos Nós estamos vivendo Em comunhão Aqui no âmbito Da igreja Não tem panela Não, eu não vou me reunir Com a galera Que tem muito dinheiro Porque eu tenho dinheiro Eu não vou reunir Com o pessoal Que gosta do cabelo black Porque o meu cabelo é black Eu não vou me reunir Com as pessoas Que gostam do louvor pentecostal Porque eu gosto do louvor pentecostal E eu não vou me reunir Com o pessoal Que gosta só de teologia Aqui a paz Tem que ser seguida Com todas Agora escute Essa paz Seguida com todas Ela está atrelada A com todas As pessoas Ele não está dizendo Que eu devo seguir a paz Somente com quem é cristão Ele não está dizendo Que eu devo seguir a paz Somente com quem professa A mesma fé que eu Ele está dizendo Que eu tenho que seguir a paz Com todos Eu tenho que seguir a paz Com quem é católico Tenho que seguir a paz Com quem é católico Eu tenho que seguir a paz Com quem é espírita Tenho que seguir a paz Com quem é espírita Eu tenho que seguir a paz Com quem é ateu Eu tenho que seguir a paz Com quem é ateu Pastor, por que eu devo seguir A paz com quem é ateu Porque a sua vida é sal A sua vida é luz A paz A paz só pode ser manifesta Por aqueles que tem esta paz E a nossa paz, ela não é por mediante a uma guerra, de uma situação bélica, de um confronto muito grande entre nações. A nossa paz já foi conquistada na cruz do Calvário. Então segura, as pessoas às vezes têm dificuldade de seguir a paz com todas, primeiro, porque elas têm dificuldade de saber quem são. Quando eu não consigo me relacionar com quem é pior do que eu, é porque eu não sei quem eu sou. E dentro do âmbito cristão, eu preciso saber quem eu sou, a quem nasci para agradar e para onde eu estou indo. Então não tenho problema nenhum de cumprimentar um bom dia, boa noite com um católico, porque eu ainda sou protestante. Eu não tenho problema nenhum de cumprimentar um espírita de bom dia, boa noite, porque ainda sou protestante. Eu sou crente. Por quê? Porque o que está nesse cara não pega em mim, mas o que está em mim tem que pegar nele. Então, seguir a paz com todos não é seguir a paz com alguns. O problema é esse. Alguém está me ouvindo? O problema é a paz e a santificação. Como é que eu tenho um bom relacionamento tendo paz e santificação? O problema da gente é que a gente coloca a santificação antes da paz. Pastor, mas nós não devemos ser santos? Sim. Mas a Bíblia diz como prioridade seguir a paz é a santificação. Mas pastor, o que o senhor está querendo dizer? É porque por causa da santificação você não consegue seguir a paz. Você é muito santo, por isso não pode pegar a mão do pecador. Você é muito santo, por isso não pode pegar a mão de quem erra. Por quê? A igreja não é um guarda-me. A igreja não é um tribunal de justiça. A igreja é um hospital onde as pessoas precisam ser curadas. O problema é que para colocar para dentro da igreja a gente tem poucas pessoas. Mas para botar no mundo a gente tem muitos juízes sentados no tribunal. Por isso, seguir a paz com todos. Mas ela não gosta de mim, mas você tem paz. Mas ela não vai com a minha cara, mas você tem paz. Mas ela não gosta do louvor que eu prego, mas você tem paz. Mas não gosta da mensagem, mas você tem paz. Quem tem paz não vive atribulado por quem não tem. Quem tem aqui, levante a mão para dar um grito de glória ao nome do Senhor. Quando o escritor está dizendo ou escrevendo acerca de seguir a paz, ele está dizendo literalmente, corram em direção da paz. Ele não está dizendo que você tem que correr em direção ao dinheiro. Ele está dizendo que você tem que correr em direção à paz. Porque quem tem paz não vive atribulado. Quem tem paz não fica com a cara feia dentro do culto. Quem tem paz não parece que me guarda. É por isso que todas as vezes que prego, você provavelmente vai ver minhas mensagens por aí. Eu digo, dá um sorriso. Por quê? Porque sorriso é símbolo de alegria. E alegria é símbolo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. É impossível você ser salvo e você não expressar o sorriso, uma alegria. Pastor, por quê? Porque tu está muito atribulada, irmã. Jesus precisa tratar da tua vida emocional. E desculpa, não adianta pular, rodar, plantar banalheira e sapatear. Se você está caótica por dentro, Jesus te trouxe aqui para arrancar esse lixo aí de dentro de você. Para que você tenha paz. Eis que vos dão a paz, disse Jesus. A minha paz vos dão. Não a paz como o mundo dá. A paz é a paz do Senhor. Tome a mão de quem está do telóide que assim, corra atrás da paz. Diga, não, fala não. É opcional. É imperativo. Seguir a paz. Não é quando você sentir. Não é quando você se arrepiar. Não é quando você derramar uma lágrima. É seguir a paz. É mandamento. É imperativo. Mas pastor, é muita gente diferente de mim. É aí que está a graça da vivência do Evangelho. Jesus disse, escolhi vocês do número de 12. Mas um de vocês é o diabo. Conviver com gente que dá lugar ao diabo. É só para a gente que tem paz. Diga comigo. Seguir a paz com todos. Diga. Seguir a paz com todos. Relacionamento com pessoas. Diga santificação. Relacionamento com Deus. Agora, olha para mim. Quem tem relacionamento com Deus, levante a mão. Agora, como é que você tem relacionamento com Deus, mas não tem relacionamento com quem Deus criou? Olha a sentença. Já que já deixou no telão, coloca aí, por favor, o verso 15. Olha a sentença. Tendo cuidado, cuidado de que? De não ver o Senhor, por não ter relacionamento. Deixa eu te dar um feed aqui. Olha para mim. Insight. Olha para mim. O diabo, ele não quer tirar a gente da igreja. Acaba com isso. Ele quer fazer com que a igreja não viva em unidade. Porque existe uma chave para a igreja unida. Jesus disse a Pedro. Eis que te dou a chave do reino dos céus. Tudo que ligar na... Aonde, gente? Aonde, irmãos? Calma aí. Tudo que ligar onde? Será ligado no? E tudo que desligar na... Será ligado no? Então, a prioridade primeiro é aqui. Porque se aqui não está assim, não adianta orar e pedir. O diabo não trabalha na frieza. A frieza quem desenvolve somos nós. O diabo trabalha na desunião. Sumiu a glória, né? Sumiu a aleluia. Você tem toda a certeza e razão de ter opinião. Você tem toda a certeza de não gostar da roupa. Você tem certeza e razão de não gostar do pregador. Você tem razão de não gostar até da cantora. Você tem razão de não gostar até do pastor. Mas você guarda a tua opinião para você? Pastor, por quê? Porque eu até não gosto, mas por amor a Jesus, eu faço. Eu até não gosto, mas por amor ao reino, eu faço. Eu até não queria estar aqui. Mas já que eu estou aqui, então eu vou ter um lugar porque eu tenho... Tem algumas igrejas do Brasil, irmãs, que eu vou pregar. Porque a gente tem dificuldade de olhar para a cara de alguns crentes. Porque você olha para uns crentes e parece que eles estão endemoniados. Dão um sorriso para essa irmã e diga, eu estou cheia de Deus. Fala para ela. Os caras... Não é isso, pastor. Os caras ficam endemonados com aquela cara. Parece abóbora de Halloween. Parece que comeu e não gostou. Tomou um suco de giló com vitamina de limão. Aí você vê um crente cheio de paz já dando risada, gargalhada. Dizendo, eu tenho a alegria da salvação porque a paz mora em mim. Agora escute, olha a sentença. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura, brotando-vos perturbe. Por ela muito se contamine. Sabe o que o escritor está dizendo aqui? Que existe uma enfermidade pior do que o câncer. Existe uma enfermidade pior do que a AIDS. A amargura. Porque o câncer te põe perto de Deus. A AIDS, você ora. Bronquite, você busca. Mas a amargura te afasta. Aí, alguém está correndo o risco que era Deus que não esteja aqui no plenário. Mas que esteja me ouvindo na internet. Correndo o risco de estar dando glória a Deus. Sentado às vezes na cadeira. Mas sem a presença do eterno. Está ocupando espaço. O que é isso? É que quando a Bíblia diz acerca da amargura. A amargura vem do grego chamado pikria. Que significa acervidade, iraspereza, descontentamento, irascibilidade. A amargura é resultado de frustração não resolvida. Causada por ira ou inveja. Deixa eu te contar um segredo. Aqui tudo é conjugado ao contrário. Aqui a gente precisa perder para ganhar. Aqui a gente precisa descer para subir. Então escute. A tua vida, pastor Neemias, nunca se ouviu em todas as outras gerações. Uma geração como essa que está morrendo de depressão. Nunca se ouviu tanto crente se matando como nessa geração. É pastor se matando. É missionária se matando. É pastora se matando. É obreiro se matando. É menina da mocidade se matando. É jovem se matando. Eu mesmo fui agora no estado do Pará só para tratar com os jovens da Assembleia de Deus. Acerca da depressão. Ela é a doença do século. Mas escute. A neurociência diz que a melhor arma contra a depressão é gratidão. E quem melhor do que os crentes para serem gratos ao Senhor? Segura. Estatisticamente, dificilmente você vai ver alguém que nasceu na década de 40, 50, 60, 70. Até meados dos anos 80 sofreu de depressão. A depressão é a doença dos que nasceram a partir do início dos anos 90. Pastor, por quê? Eu não entendo também, irmãos. Eu queria entender. Já que os anos 90 deu-se início a grande tecnologia. A informática, a internet, por exemplo. Hoje nós temos um celular que dá 3, 4G de internet. Hoje nós temos um celular ou um iPad ou um tablet que você pode armazenar até 128 GB de memória. Hoje a gente pega o telefone e liga para quem está nos Estados Unidos e a gente vê a pessoa perto da gente. Qual é o problema da gente? Se a gente tem tudo ao nosso dispor. Por que as pessoas estão sofrendo? Eu vou dizer o porquê. É porque a tecnologia fez com que a gente não evoluísse na vida espiritual. Começamos a depender muito disso aqui e deixar de depender disso aqui. Os outros, segura, segura. Os antigos não tinham internet. Mas na hora que queriam falar, tinha o nome do telefone gravado na cabeça. Pergunta a um desses jovens aí se ele sabe fazer uma redação. Você vai se escandalizar que tem jovem que não sabe escrever. Não sabe o que é letra de forma. Não sabe o que é escrever uma redação. Não sabe o que é um ponto final. Não sabe o que é reticências. Não sabe o que é um parágrafo. Agora pega essa mulher que às vezes não tem a mesma instrução desse jovem para saber o que ela entende acerca da sociedade. Tem mulher aqui, pastor Neemias, que nunca fez uma faculdade culinária, mas pega para cozinhar, é melhor do que Masterchef. Tem mulher aqui que nunca fez curso de alta costura, mas pega para costurar, é melhor do que Jacqueline Kerr. O que é isso? É que tem gente que não entende que tempos difíceis criam homens e mulheres fortes. Você não é forte porque a vida foi de vento em popa. Você é forte porque o pau estava quebrando, mas você tinha um lugar secreto de oração, de jejum. Essa é a geração da depressão. Porque é a geração que não sabe lidar com os insucessos. É a geração que não sabe lidar com perdas. É a geração que não sabe lidar com fracassos. Sorriso agora. Sorriso. Sorriso. Você aprende mais quando fracassa do que quando vence. Olha para você. Olha para você. Quem é que tem que estar com raiva? É você ou o diabo? Quantas vezes tentou e não deu certo? Quantas vezes tentou abrir aquele negócio e não deu certo? E por que você não morreu ainda? Porque todas as vezes que não deu certo, Deus te ensinou aquilo tudo que quando desse errado não ensinaria. Na verdade, na presença de Deus, o fracasso é aio. Fracasso é ensinador. Sumiu, olha. Porque não dá para entender alguém que tenha certeza de que Deus está no controle da vida dela, ficar desesperado. Olha Jesus. Vocês estão vendo os liros dos campos? As aves do céu? O vosso Pai cuida de todas elas. Que dirá de vocês? Tome a mão de quem está do telão e diga assim, está dando errado agora, mas daqui a pouco vai dar certo. Diga para ela. Fala, deu errado por um momento, mas daqui a pouco vai dar certo. Diga a palavra final, não é um fracasso. A palavra final ainda vem da boca do Senhor. Aguarde. Deus está testando a tua paciência, a tua modernidade, a sua temperança, porque quando a porta se abrir, você é o lugar que você vai entrar. Vamos lá. Se a amargura é resultado de frustração mal resolvida, quantas pessoas amargas a gente tem na igreja? Sumiu. Amargura torna a pessoa incapaz de manter comunhão com o Senhor. Adorar e servir. Se não tem comunhão com Deus, vai ter comunhão contigo? Porque o problema da amargura, olha para mim, quem está me ouvindo? O problema da amargura é que ela é uma raiz. Então, possivelmente, a árvore é frondosa, mas a raiz está enferma. Todo amargurado desenvolve o sentimento ou o espírito de falta de reconciliação. Toda pessoa amargurada defende a tese. Eu estou certa. Quem tem paz perde o direito para ganhar felicidade, mas quem está amargurado... Quer ver? Pastor, por favor, fica de pé, o Senhor, que a gente... Não vou fazer isso com o chefe. Segura essa corda aqui, por gentileza. Segura, pastor. Segura aí. Puxa aí, pastor. Puxa. Puxa. Por que eu estou pedindo ele para puxar essa corda? Porque a tua casa está desse jeito. Puxa a corda, pastor. Mas conta aí. Eu decidi te amar. Você quer a corda? Fica com ela. Porque os conflitos só cessam mediante as pessoas que são curadas. E olha para mim. Deus não usa gente enferma para tentar curar pessoas doentes. Segura a mão do teu irmão para ele. Deus vai curar a tua vida emocional. Para você não contaminar ninguém que precisa ser sarado. Mas aí eu vou sair da igreja, pastor. Porque eu não gosto. Está pegando... Não está não. Está pegando na tua ferida. Eu vou sair da igreja porque ninguém me deixa pregar. Ninguém me deixa dirigir o culto. Ninguém me deixa cantar. Aguenta aí. Microfone não é agente de cura para quem precisa sentar e ser tratado. Levanta a mão para dar glória a Deus. Porque Jesus vai curar a gente hoje aqui. Características de uma pessoa amargurada. Amargura se manifesta mediante algumas atitudes. Primeiro, se você estiver maquinando maneira de se vingar, na primeira oportunidade, você é amargurado. Pastor, eu sou assembleano. Glória a Deus. Eu sou do fogo. Glória a Deus. Pastor, mas eu sou do pentecostal. Glória a Deus. Eu sou daquele que me viu na prova e não me ajudou. Aí não dou glória a Deus. Porque você ainda não conhece o Jesus da outra face. Mateu na tua face? É a outra hora. Mas isso é a atitude de quem está morto. Você está vivendo uma vida almática, cheia de sentimentos, feridinha. Eu vou te engenhar, não quero mais. Não aguento mais porque eu passei ali no calçadão. A irmã fingiu que não me viva. Isso é muito pouco para você. Você é irmã de oração. Você tem conexão com o eterno. Isso é coisa de uma mente vazia. Eu não posso ficar triste na igreja porque fulano fingiu que não me viu. Por que eu não posso ficar triste? Porque o maior habita em mim. Eu tenho que correr. Segundo. A amargura se desenvolve quando há recordação. Até dos mais íntimos detalhes de um evento que aconteceu há muito tempo. Você está vivendo o teu passado como se ele fosse hoje. Meu Deus. Dá um sorriso. Dá um sorriso. Você não decidiu perdoar teu marido? Vai ficar lembrando aquela história por quê? Você não decidiu voltar a congregar no mesmo lugar? Vai ficar remoendo essa história por quê? Quem gosta de fazer pescaria no mar do esquecimento não é o Espírito Santo. É o diabo. Porque o diabo já viu onde é que está o teu gatilho que te deixa entristecida no culto. Ela é a mandaraia. Vamos correr. A amargura se desenvolve quando nós nos sentimos tão ressentidos e devido a isso estamos tratando de justificar o ressentimento com a velha e querida frase Quem quer ser feliz tem que perder o direito para ganhar felicidade. Se você não perdoar você vai carregar essa pessoa por resto da tua vida como se ela tivesse amado. Você está aqui dando glória a Deus fingindo que não está lá acontecendo. Cantou, a gente adorou, glorificou. Qualquer um que for pregar a mensagem aqui e tocar nessa ferida, a pessoa que você não perdoa vai aparecer perto de você. Então segure a mão de quem está do tal lado e diga assim, resolve logo isso. Resolve logo isso. E me perdoe. Com 20 anos de ministério itinerante eu te digo com ganho de cara. Deus não se impressiona com o seu barulho. Porque se você fizer barulho, você se calar, olha para o céu e leia Isaías 6. Tem anjos lá rodeando o trono dizendo santo, santo. O que o céu precisa não é de barulho, é de coração quebrantado e espírito contrito. Eu tenho tantas coisas para tratar aqui sobre isso. Mas escute isso aqui. Jesus contou uma parábola, eu amo essa parábola. Provavelmente é a parábola que eu gosto de pregar demais. Em Lucas capítulo 13, versículo 6 ao 9, é a parábola da figueira estéreo. O homem chegou lá, que é o dono da terra, e foi procurar fruto na figueira que estava plantada na terra de vinha. Olha lá. Só que durante três anos ele olha para a figueira e vê que a figueira não produz nada. Aí ele decreta uma sentença dizendo, manda cortar porque ela está aqui ocupando a terra multilmente. Quem não produz nada está ocupando a terra. Quem não produz nada, só está ocupando espaço. Porque quem não serve para servir, não presta para viver. Tem algumas irmãs do Brasil onde a gente prega que elas trocaram o joelho pelas academias de ginástica. Ninguém tira foto mais orando, mas tira foto levantando peso, dizendo fitness. Você está trabalhando o corpo e está empobrecendo a tua alma. Aí como é que vem o pentecoste? Como é que a gente dá glória a Deus e dá aleluia? Você está bonitinha por fora e está estragada por dentro? Não tem como. A gente vai a alguns lugares aí e as irmãs parecem até uma dondoca. Bolsinha não sei o que, sapato não sei o que lá. E senta no culto, parece até a rainha Esther que está chegando. Aí fica com 10 quilos de maquiagem, não dá nem glória a Deus. Porque se der glória a Deus, trinca o rosto inteiro, aí fica assim. Mas aí tem gente que não quer nem saber, porque ao viver é Cristo, morrer é ganho. Eu quero é dar lugar. Cadê as irmãs de oração, de assentos, de Deus de Betim? Dá um grito de glória a Deus e me ajuda a pregar. Nessa parábola veio o viticultor, que é o gerente. Vinha e disse assim, deixa ela por um momento, porque eu vou adubar e colocar água. E no ano seguinte, o senhor vem, se tiver frutificado, o senhor deixa, se não, manda cortar. Essa figueira está plantada lá como você está plantado na sua casa. Porque a expectativa do dono da terra não é com a vinha. Vinha, biblicamente, é um termo grego que fala de herança. E herança é herdar por sorte. Todos nós temos uma vinha. Porque todos nós temos alguma coisa que a gente não pediu e Deus deu. Seu dom, seu talento, sua família, sua casa. Alguma coisa você tem que você não pediu e Deus deu a você. Então, a cobrança não é daquilo que Deus te deu para tomar conta. A cobrança é tua. A figueira é uma árvore de fácil adaptação. Ela se adapta a qualquer lugar, igual goiaba. Amêndoa. Pega um carote de amêndoa, a gente fica assim. Como é que nasce pé de amêndoa na beira de estrada? Monsego, alguma coisa assim. Passarinho. Mas não tem tempo ruim para amendoeira. Como também a figueira. Alguns estudiosos chegam a dizer que a figueira tem uma raiz tão poderosa e forte. Eu vou usar esse pejorativo. Ela desce, a sua raiz desce crescendo para baixo. Até alcançar os lençóis freáticos. Por isso ela se adapta a qualquer lugar. Porque essa figueira, mediante a geografia que ela está plantada, ela nunca para de descer enquanto eu encontro a água. Só dá para sobreviver no lugar que você foi plantado, na corrente de água. Escuta. Por isso essa figueira plantada lá, pastores? Para poder se apropriar do irrigamento do solo onde a vinha está plantada. Porque a raiz da vinha é uma raiz muito milindrosa. Ela cresce superficialmente e horizontalmente. Essa figueira está plantada lá e a lei permitia isso justamente para isso. Para irrigar o solo e proteger a vinha. Só que a figueira não tem só a qualidade da raiz. A figueira também tem a qualidade das flores. A flor da vinha é apreciada como Cantares 2.15 diz que as raposas e raposinhas fazem mal à vinha. Os insetos e os animais sugam o néctar das flores. Mas a flor da figueira é mais perfumada do que a flor da vinha. Então essa figueira está lá como para-raio. Ela está sofrendo os embates dos insetos e do calor de onde ela está plantada só para manter viva a vinha. Porque a vinha só está viva porque a figueira está plantada lá. Tome a mão dessa figueira que está do teu lado. Porque quando você falar figueira ela já vai entender. Diga para ela, lá na tua casa não é o dinheiro do teu marido que manda. É você que está plantada lá. Fala, você está plantada lá como planta para-raio. Porque a sua vinha só está viva porque você continua viva e de pé. Ok? Só que dentro desse contexto, a expressão é, corta porque ela está ocupando a terra, não frutifica. Ok? Só que vem a figura do viticultor. Quem é o viticultor? Pergunte, quem é? Quem é? Não, fala mais alto. Quem é? Quem é? É o gerente, é o administrador. Quem é o administrador? Ele é diferente do patrão. Tem patrão que só vai para receber esse. Tem patrão que só vai para o resultado. Agora, administrador. Lidar tanto com quem é empregado quanto com quem é patrão. Então, ele é mediador. Esse mediador não vai periodicamente. Até porque a vinha começa a produzir, perdão. A figueira começa a produzir frutos a partir do segundo ano. Ele está três anos procurando frutos. Então, quer dizer que essa vinha, ela tem mais de dois anos. Ela provavelmente é uma árvore antiga. Porque tem gente que vai procurar durante três anos e sigma de colocar decreto dizendo é estéreo. Mas estéreo, para mim, é aquilo que nasceu infrutífero. Essa figueira um dia produziu. Então, não posso abrir mão da história que ela tem simplesmente por o momento que ela está vivendo. Porque um dia foi, agora não está sendo, não presta. Um dia cantava, agora não canta, não presta. Um dia pregava, agora não prega, não presta. Um dia fazia, evangelizava, agora não faz, não presta. Não, Deus respeita o nosso momento. Só que eu quero advogar a causa dessa figueira. E vou dizer para você, por que está difícil dela frutificar? Está difícil dela frutificar por dois motivos. Primeiro, a terra não é dela. A terra é da vinha. E seja exigido no lugar que não lhe pertence. Mas o problema é que quem te plantou garante a sua estada. Então, não adianta que Deus não vai cobrar de quem Ele não colocou. Deus vai cobrar de você. Mas é difícil a gente ter que dar glória a Deus, porque quem fala linguagem de vinha é uva. E quem fala linguagem de figueira é figo. Então, é difícil a gente ter que conviver do lado de uma vinha, sendo eu figueira. A donzela de Salomão disse... Ah, mulheres de Jerusalém, não fiquem perturbando a minha consciência, porque eu estou trabalhando na vinha do meu Senhor do Rei. Então, as donzelas de Jerusalém, elas não entendiam por que a donzela de Salomão estava vestida de luto. Aliás, estava vestida com pano de saco. Estava trabalhando na vinha do Rei. Ela entendia que a vinha do Rei era mais importante do que a sua própria saúde, do que a sua própria vida. Agora, quem é a donzela vinha não entende isso. A vinha não vai entender por que você não tem tempo para cuidar da aparência. Por que você não tem tempo para cuidar do cabelo. Por que você não tem tempo, às vezes, de cuidar da unha. Por que você não tem tempo para botar uma maquiagem. Por que você está cuidando de alguma coisa que é muito mais importante do que é isso. E conviver do lado disso é muito difícil. Mas escute, o resultado é esse. Eu sei por que ela não está produzindo. Por que? Eu vou esterroar. Você sabe o que é esterroar? É dar um entendimento de que o problema não está na terra. Porque a terra é boa, o problema está na raiz. Deixa eu abrir parênteses aqui. Você sabe o que é raiz na Bíblia? Você sabe o que é isso aqui na Bíblia? E raiz é coração, é alma, é entendimento. Você sabe qual é o lugar da maior enfermidade da gente? Não é no corpo, é aqui. Por isso tem o viticultor que se chama Espírito Santo, que está aqui hoje. Que ele sabe aonde você está dando defeito. Se eu te falar que tem gente aqui enferma no corpo físico. Que essa enfermidade é inerente da enfermidade da alma, você vai acreditar? Que tem gente que já fez exame, já fez reexame, já fez até tomografia. Já fez psicologia e ninguém descobre onde é que está essa enfermidade. E se eu disser que a tua enfermidade está na tua raiz, você vai acreditar? E se eu disser para você que a tua enfermidade está guardada debaixo da tua blusa, você acredita? Debaixo do teu cabelo, você acredita? Debaixo dessa aparência de crente que você tem, você acredita? Então esse viticultor que é o Espírito Santo está dizendo, eu vou tratar dessa raiz. Eu não vou mandar cortar essa planta não, porque já que ela um dia frutificou, eu vou cuidar para que ela frutifique ainda muito mais. Agora escute aí, para a gente encerrar. Só existe cura na raiz, se houver exposição. Tome a mão de alguém e diga para ele com um sorriso no rosto. Diga assim, você vai esconder até quando? Olha para mim, olha para mim. Quem não estava aqui no dia que eu preguei, eu falei do meu testemunho da morte do meu filho, que morreu com dois tiros de fuzil. Eu fui fazer um tratamento psicológico e a psicóloga me sentenciou a viver uma vida desgraçada emocionalmente, porque ela me deu um remédio para desacelerar meu pensamento. Ela me dando uma caixa de remédio, eu pensei, vou tomar, vou comprar mais duas caixas de remédio e vou viver dopado. Fiquei. Um comprimido por dia para desacelerar, eu tomava três. E ficava falando desacelerado, assim, meio que lento, dessa forma. Parecendo em low motion, assim, quem não quero? Só quero quarto, cama e escuridão, não quero ver ninguém, falar com ninguém, porque eu estou sofrendo, ninguém sabe que eu estou sofrendo, meu filho morreu, tinha 19 anos, ele não merecia a morte. E eu ficava desse jeito. Cinco dias eu tomei remédio para dormir. Quando acabou a primeira caixa, eu cometi um crime e fui orar. Porque todo mundo que quer assassinar a vida emocional, raiz e verbo, ora. A oração, o Fernando de Ascobos tem uma frase fantástica, ele diz que a oração nem sempre move as montanhas, porque primeiro ela move você. A oração é válvula de escape. Se você não ora, a sua cura está por aqui. Aí o diabo entendendo que você está aqui, está dizendo, se mata. Sai de casa. Ele nunca vai te dar o caminho da cura. Ele sempre vai te dar o caminho da solução. Acaba. Se mata. Dá um sorriso. O que é que eu fiz? Orei durante dois minutos. Por que é que eu orei? Porque quando eu peguei a segunda caixa para começar a tomar, o Espírito Santo veio no meu coração e disse, o que é que eu sou para você? Eu com a caixa de remédio da mão, ele me perguntou, o que é que eu sou para você? Eu disse, Senhor, Tu és tudo, menos a caixa. Então por que é que você está me substituindo? Por algo que é paliativo. Porque essa caixa não te cura. Te aprisiona. Mas eu te sago. Dois minutos de oração foi suficiente. Me pergunta se eu tomo remédio. Tem hora que o sono vem de tal forma que eu tenho que botar o celular para despertar. Porque eu dormi e acordei, porque o Senhor me assustou. Eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está me dizendo algo aqui, que a depressão vai sair do coração de muita gente. Se depender de você, aquele psicólogo vai quebrar, porque você não vai alimentar mais isso. E eu estou falando aqui, as irmãs estão espirituais, entendem isso? Eu estou falando aqui, estou vendo um montão de caixa de remédio voando para o autos. Como se alguém estivesse se livrando dessas caixas de remédio. E o Senhor dizendo assim, eu vou sarar a tua alma. Segure a mão dessa figueira que está do teu lado, diga, não deixe a amargura entrar no teu coração. O Senhor está cuidando de você, cuidando do teu filho, cuidando do teu marido, cuidando da tua casa, cuidando da tua saúde, cuidando do teu dinheiro. O Senhor está cuidando de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Ele está cuidando de tudo. Se abrir, abriu, se não abrir, eu vou adorar o Senhor. Se acontecer a cura, aconteceu, se não acontecer, eu vou adorar. Porque eu sei que o meu Redentor vive e no tempo chato vai. Fica de pé, por favor. Deixa eu contar aqui um segredo só que eu vou orar para você. E a Vanila vai louvar. Deixa eu perguntar para todo mundo que está aqui na igreja, não só as irmãs. Por favor, me olhem agora. Passa lixeiro lá na sua casa, na sua rua? Passa? Quantas vezes por semana passa? Três, duas, mas toda semana passa? Vai morar em São João então, para você ver. Lá quando passa, um dia a gente dá culto de ação e graça. Passa, sempre passa. Por favor, levante a sua mão. Você que já teve uma experiência de lixeiro, bater na tua porta e perguntar se tem lixo lá dentro. Levanta aí a mão. Então, se prepare que agora, no Natal, ele vai fazer isso. Por que o lixeiro nunca vai fazer isso? Porque na maioria das vezes é você que tem que botar o lixo para fora. Eu sempre conto isso, Pereira, que fica me acompanhando e fica ouvindo minhas histórias. Uma pastora conhecida nossa lá de São João, ela estava pregando no culto e o filho dela tinha acabado de ser assassinado na esquina da igreja. Os obrejos levantaram e falaram, olha, acabaram de matar teu filho ali. Ela largou a mensagem, desceu, que é uma descida, uma igreja bacana e foi ver o filho morto. E todo mundo que estava lá reunido, que não tinha cinco minutos que ele tinha acabado de ser assassinado. Diz, foi fulano que matou, fulano que matou, fulano que matou e fulano sumiu. Seis, sete vezes depois, ela pregando na igreja que aparece. O fulano que matou. Quando ela olha para o cara, já viu, né? Segura ele! Vamos dar uma coça, leva no gabinete, Pereira. E o cara chegou lá para pedir perdão. Porque a história dele é o seguinte, me converti e agora é a parte do Senhor. Igualzinha a história de Anésia e Filemonte. Ela, não vou te perdoar, você tirou aquilo que era meu. Enfim, aí foi para um monte espiritualizar, como todo pentecostal faz. Senhor, me dá justiça, mata ele, faz isso. Aí Deus, olhando para ele, dizendo assim, eu não vou matar, eu vou fazer ele viver. Ele vai ser teu filho, teu obreiro, vai morar na tua casa. Perdoa. Guerra de quase um ano guerreando contra Deus. Na última guerra, porque o cara continuou indo lá. Na última guerra, Deus permitiu que fosse levado 35 mil reais de sumo da igreja. Ela disse, eu baixo a guarda, o que o senhor quer de mim? Perdoa meu filho, coloca na tua casa, trata como filho. Ela perdoou, colocou dentro de casa, tratou como filho. Jesus curou ela. Hoje ele é evangelista da igreja dela, casado. E mora no quintal dela como filho. Você está achando que isso é crente, é só balabalar? Só? Eu também gosto disso aqui. Mas tem alguém que Deus trouxe agora na tua mente, que você precisa perdoar e tu não perdoa. Ligaram pra mim, no vigésimo primeiro batalhão de polícia militar do estado do Rio de Janeiro. Pastor, vem pregar aqui. Eu falei, eu vou. Eu gosto de pregar nesses ambientes presídios. Depois que eu tirei meu telefone, eu falei, caramba, é da polícia. Vigésimo primeiro batalhão, que é o batalhão do policial que matou meu filho. Você acha que eu não fui? Não fui. Amém. Glória a Deus. É difícil perdoar. O perdão não é sentimento, é decisão. Porque perdoar não é esquecer, é conviver sem ter mágoa. Essa frase aqui não é minha, é do pastor Gil que já pregou aqui. Eu vou só te acertar e vou orar com você, Ivanildo, já até preparou o luvo. Acho que já está escrito aqui. Não sei se escrito, não, vou notar na outra Bíblia. Ele disse o seguinte, que você ser curado não significa que você não está ferido. Significa que essa ferida não te controla mais. Você está sendo dominado e você não foi chamado para ser dominado, você foi chamado para dominar. Olha para essa irmã, diga para ele, vai dar um sorriso ou você vai deixar isso te dominar ainda? Fala, vai dar um glória a Deus ou tu vai ficar desse jeito aí mesmo? Estou sentindo Jesus aqui. Agora tome esse corredor e feche esse corredor aqui, fecha tudo agora, fecha. Fecha o corredor e abaixa a sua cabeça e diz assim, Espírito Santo. Espírito Santo. Mais alto, diga Espírito Santo. Eu dou mole mesmo. Eu sou falha. Eu não sirvo para nada, a não ser para te servir. Eu só presto para te servir. Como eu vou te servir, se eu também não sei te servir? Me ensina a te servir. Agora eu preciso, da mesma forma que eu te sirvo, servir as pessoas que estão à minha volta. Diga, me ajuda a não ter no meu coração nenhuma raiz de amargura. Nenhuma mágoa pode preencher aquilo que o Senhor preencheu. Diga, eu sou curada. Diga, eu sou sarado. Diga, eu sou sarada. Diga, Satanás, aqui no meu coração, na minha raiz, não tem espaço para depressão. Não tem espaço para angústia, porque eu sou cheia em todas as áreas da minha vida. Diga, eu sou plena em todas as áreas da minha vida. Diga, eu vou falar para você o que tu não gosta de ouvir, mas vai ter que ouvir, Satanás. Posso não ter tudo o que queria, mas eu sou feliz. Meu filho pode não estar na igreja, mas eu sou feliz. Meu marido pode estar tomando cachaça, mas eu sou feliz. Porque é Deus que vai converter a tua casa. Celebra, 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 levante a mão e celebra. Celebra, abre a porta e faz festa. Faz festa, faz festa. Ih, cala, mandera, é macho. Isso, macha, pula. O diabo não vai roubar a tua alegria. Nicola, mandará, sim, sua irmã. Faz festa. Você não precisa da circunstância para ser feliz. Você precisa do Espírito Santo. Isso, macha, pula. A gente não dá por caçada. A gente não tá abençada. E aí Legenda Adriana Zanotto